Dois oficiais que estavam a bordo de um navio da Marinha estão entre os novos casos confirmados de coronavírus que surgiram no Rio de Janeiro, né Sérgio? E tem um detalhe importante, a embarcação passou por Santa Catarina e São Paulo antes de atracar em Niterói. Vamos então agora conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem as informações. A Marinha investiga outros casos, a gente tem um sinal, agora sim. Pedro Paulo, boa noite. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos. Ainda há mais suspeitas sim. A Marinha informou que ainda espera pelo resultado de mais um teste. Outros dois militares que estavam a bordo tiveram resultado negativo para o coronavírus, mas ainda estão sendo monitorados. Além deles, outros 36 tripulantes que tiveram sintomas da doença permanecem em isolamento domiciliar. A Marinha informou que a embarcação passou por uma descontaminação. E disse ainda que os casos confirmados e suspeitos representam 15% da tripulação do navio. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.